Bom, a SOS do Câncer, a Associação para Prevenção e Combate ao Câncer Infantil e Adulto aqui em Divinópolis, está com vagas gratuitas. Preste atenção, mulheres, para a realização de mamografia. Atenção, mulherada! A Priscila Mendes tem mais informações. São 200 exames que serão realizados até o dia 31 de março. Sobre esse assunto, eu converso com o Leonardo Pérez, ele que é assistente social aqui da SOS do Câncer. Leonardo, então fala para a gente, quem que pode fazer esse exame? Bom, são mulheres de qualquer idade, aqui de Divinópolis ou qualquer outra cidade de Minas Gerais, e que precisam fazer o exame, tanto porque já tem algum tipo de problema relacionado à saúde, ou simplesmente por prevenção. O nosso foco com essa campanha é trabalhar a prevenção. Então, são 200 vagas. O cadastro deve ser feito até dia 31 de março. O que é necessário? O Xerox, o documento de identidade, CPF, comprovante de endereço e comprovante de renda, e o pedido médico. A pessoa pode trazer pessoalmente ou pode pedir outra pessoa. Se não puder vir, estiver trabalhando, ou por outro motivo, pede outra pessoa para trazer, ou envia pelo e-mail escaneado. O e-mail é servicosocial, arroba sosdocancer.com.br. E qual que é o endereço aqui, telefone para a informação? Aqui é Rua São Paulo, número 1010, centro de Divinópolis. Fica entre a Rua Bahia e a Rua Mato Grosso. O telefone é 37 3511 1492. A pessoa precisa ser de baixa renda? Nós não estabelecemos um critério de renda, mas para qualquer outro tipo de benefício aqui na SOS do Câncer, a gente adota um recorte de renda, por isso que a gente solicita o comprovante de renda e exige para ser realizado qualquer tipo de cadastro aqui na instituição. Ok, então Leonardo, obrigada pelas informações. Voltamos aos estúdios. Muito obrigado Priscila Mendes. Atenção então, mulheres, vamos aproveitar essa oportunidade.